Olá amigos e amigas interdautas, hoje eu vou apresentar aqui mais um pequeno tutorial sobre como fazer com que o seu sistema operacional Windows 10 possa inicializar mais rapidamente. Já dei acho que umas duas ou três dicas que estão todas aí na minha playlist de tutoriais e aqui vai mais uma rapidinha, desta vez mexendo no registro do Windows, muito cuidado. Então eu quero dizer a vocês que com essas dicas todas, uma delas certamente poderá resolver o seu caso. Então vamos ao tutorial. Bom minha gente, aqui eu tenho um resumo de tudo que nós vamos fazer, talvez vocês não entendam porque está numa abreviação um pouco técnica, mas o mais importante é esse comando aqui, digamos assim, que a gente vai ter que, vocês vão ter que copiar. Mas não se preocupe com isso, porque eu vou colocar lá embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem usar, sem esse comando, nada feito. Então em primeiro lugar, a gente vai abrir o registro do Windows. Tudo muito fácil, mas muito cuidado. Vocês vão vir aqui no campo de pesquisa e vão digitar esta palavra. reg, reg, edit, opa, bati errado, reg, edit, significa reg, register, registro, edit de edição, vai editar o registro. Quando vocês escrevem, já em cima aparece aqui o editor de registro, né? Então, vocês vão clicar e vão abrir o registro. Eu sugiro que vocês expandam o Explorer aqui para ficar em tela cheia, para vocês terem uma comodidade maior em trabalhar com o reg, edit, né? Então, eu vou fechar tudo aqui, porque já estava tudo aberto, né? Para começarmos do início. Em primeiro lugar, ele vai aparecer assim para vocês. Vocês vão escolher essa chave aqui, o Current User. E clica nessa setinha para abrir. Em segundo lugar, vocês vão procurar por Software. Vão clicar aqui, vai abrir Software. Depois de Software, vocês vão procurar a palavra Microsoft, a chave Microsoft. Vocês vão clicar aqui também e abrir a lista da Microsoft. De Mois de Microsoft, vocês vão para Windows. Você procura o Windows, está aqui, ó. Você também abre a chavinha do Windows. Logo pertinho aqui, já na segunda pasta, tem uma pasta chamada Current Version. Versão atual. Vocês vão clicar e abrir também a lista do Current Version. Depois da Current Version, vocês vão procurar aqui na lista que vocês abriram, por Explorer. Então, vocês vão achar Explorer, vão clicar e abrir a lista do Explorer. Nesta lista do Explorer, como está aqui na minha receita, né? Depois de Explorer, está escrito assim, criar a chave Serialize. Primeiro, vocês procuram se existe a pasta Serialize. Não existindo, com certeza não existe. Vocês vão criar. Mas se vocês procurarem aqui na minha, quer ver, olha lá. Serialize, eu tenho, porque eu já criei. Mas como é que se cria? Então, vou explicar. Vocês vêm aqui em cima da pasta Explorer. Vocês clicam com o botão direito, certo? Clicam, põem o ponteiro no novo e clicam nova chave. Quando vocês clicarem em nova chave, aparece aqui azulado a nova chave número 1. Do mesmo jeito que vocês criam pasta. Aqui, vocês vão apagar, né? Aperto ao Delete. E escrever Serialize. Obedecendo maiúsculas e minúsculas. Vocês começam com maiúscula, o S maiúsculo. Serialize. Serialize. E depois dão um clique aqui para fora e a pasta já está criada. Eu não vou criar, porque a minha já está criada, certo? Então, aqui eu vou apagar e vou deletar. O Intuit não pode nomear. Então, vamos deletar. Sim. Então, depois de criada a pasta Serialize, que está aqui, a chave Serialize, vocês vão dar um clique para abrir aqui o lado direito, que está vazio no computador de vocês. Só está escrito assim, padrão, para lá, para lá. Agora, vocês vão aqui, em qualquer lugar dessa área branca, clicar com o botão direito. Vai aparecer a palavra Novo. E agora vocês vão escolher esse valor. D Word 32 bits. Não importa se o seu computador é 64 bits ou 32 bits. Vocês têm que clicar no D Word 32 bits. Clicando, ele vai abrir uma pastinha lá. Novo valor número 1. É aqui dentro que vocês vão copiar este comando que está aqui, que é o comando que eu chamei a atenção de vocês aqui e que vai estar na descrição do vídeo. Vocês selecionam, dão um Ctrl C para copiar, né? Ou clica com o botão direito e clica em copiar. Depois, vocês vêm aqui no registro e aqui vocês clicam em colar. Vai estar piscando aqui. Se não estiver piscando, vocês apertam a tecla F2. Ele volta no modo de edição e basta vocês dar um Ctrl V ou clicar aqui com o botão direito e clicar em colar. Eu não vou colar, porque eu já colei e está aí em cima. Deixa eu apagar isso daqui, né? Vai ficar desse jeito aqui, depois que vocês colarem. Fácil, não é? Não precisa fazer mais nada, porque o editor de registro você não salva nada. À medida que você vai mexendo, ele já está salvando. Então, basta fechar o editor de registro e pronto. Aí, vocês vão testar se você vai ter uma melhora no desempenho do seu computador. Reinicialize o computador e veja se ele vai começar mais rápido. Então é isso, minha gente. Grato pela atenção, grato pela audiência. E até o nosso próximo encontro com mais um tutorial. Tchau, pessoal.